Na programação da Semana do Servidor Público, os servidores aposentados no primeiro semestre de 2012 também ganharam seu espaço, em uma homenagem realizada pela Pró-Reitoria de Recursos Humanos. Aposentou-se em 29 de maio de 2012. A homenagem aconteceu no Salão Imambuí, no prédio da Reitoria, e contou com a participação de autoridades da instituição, aposentados e o público em geral. É muito bom, durante a Semana do Servidor, receber todo esse grupo de pessoas que contribuíram muito para o crescimento, a construção da universidade, durante toda a vida da nossa instituição. E, nessa Semana do Servidor Público, nós estarmos prestando homenagem a essas pessoas que trabalharam, labutaram e que se empenharam com muita responsabilidade, ética, trabalho, para nós termos a instituição que nós temos hoje. Uma instituição bastante reconhecida nacionalmente, uma instituição que presta muito serviço para a nossa comunidade local, regional, estadual, mesmo em nível de país. Então, é muito bom estar com essas pessoas que estiveram conosco durante décadas e que hoje recebem uma pequena homenagem, mas uma lembrança da universidade para com o trabalho deles. Eu gostaria de prestar a minha grande homenagem a todos os servidores da nossa instituição, ativos, aposentados e que também ajudam com os serviços terceirizados, que fazem parte dessa equipe Universidade Federal de Santa Maria. A homenagem faz parte da Programação da Semana do Servidor Público, que acontece de 29 a 31 de outubro, e é uma atividade pensada para homenagear aqueles que trabalharam pela instituição. Nós passamos a agregar a homenagem aos nossos servidores aposentados na Semana do Servidor Público de 2012. Então, hoje, nós estamos prestando uma homenagem aos servidores que se aposentaram no período de 1º de janeiro a 30 de junho de 2012. Ela é uma forma de reconhecimento, de agradecimento, por toda a vida que os nossos servidores aposentados dedicaram ao crescimento e ao desenvolvimento da nossa instituição. Para os aposentados, a homenagem é uma forma de reconhecimento pelo tempo que eles dedicaram à Universidade. E o momento agora é para o descanso. Essa homenagem é importante para todos nós, principalmente para os aposentados. É um reconhecimento da nossa permanência de tantos anos aqui na Universidade. Um incentivo que nos deixa muito orgulhosos. E também ser orgulhoso em pertencer e fazer parte dessa história da Universidade. E agora, com seus 50 anos, você ser um integrante, um componente dessa história que fez e que é a Universidade. Qual a sua principal diferença que a senhora achou depois de estar aposentada? A convivência com os amigos, com a comunidade toda, né? Que eu trabalhava com um grande público no hospital. Então é aquela diferença enorme, a saudade mesmo, né? A falta do trabalho e da convivência com as pessoas. O plano agora é aproveitar um pouco mais, me dedicar um pouco mais para mim. Eu também pretendo viajar, pretendo fazer alguma ginástica, cuidar do meu corpo, que eu não estava cuidando, estava muito sedentária. Sei lá, aproveitar um pouco mais, né? Porque a gente, dedicar mais à família, que a gente também não faz e não tem tempo. E sempre que tiver alguma atividade aqui da Universidade, eu pretendo também participar. Durante a atividade, também aconteceu a apresentação do coral Cantando a Vida, do programa Aluno Especial 2, como homenagem aos aposentados. Na verdade, esse coral já existe há 17 anos. Várias vezes ele representou a Universidade, numa época que a Universidade ficou sem o coral dito oficial. E, como o pessoal conhece, o pessoal da Proreitoria conhece a atividade desse coral, convidou. Eles estão muito honrados em poder estar na homenagem aos aposentados da Universidade, só que, apesar deles 100% já serem aposentados há bastante tempo. Tem grande maioria aqui, mais da metade, que está na faixa etária dos 80 anos, né? Tem uma com 90, duas com mais de 90. Então eles estão aqui muito felizes participando. Tchau!